Música Abra sua bíblia comigo por gentileza o evangelho de Jesus Cristo conforme o relato de Lucas Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19 a partir do verso 28 até o verso 44 esse texto diz o seguinte e dito isto prosseguia Jesus subindo para Jerusalém ora aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia junto ao monte das Oliveiras enviou dois de seus discípulos dizendo-lhes e de aldeia fronteira e ali ao entrar diz achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou soltaio e trazeio se alguém vos perguntar por que os soltais respondereis assim porque o senhor precisa dele e indo os que foram mandados acharam o segundo lhes dissera Jesus quando eles quando eles estavam soltando o jumentinho seus donos lhes disseram por que os soltais responderam porque o senhor precisa dele então o trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele ajudaram Jesus a montar indo ele estendiam no caminho as suas vestes e quando se aproximava da descida do monte das Oliveiras toda a multidão toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto dizendo bendito é o rei que vem em nome do senhor paz no céu e glória nas maiores alturas ora alguns dos fariseus lhe disseram em meio a multidão mestre repreende os teus discípulos mas ele lhes respondeu asseguro-vos que se eles se calarem as próprias pedras clamarão quando ia chegando vendo a cidade chorou e dizia ah se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido a paz mas isso está agora oculto aos teus olhos pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação amém irmãos eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema as lágrimas de Jesus as lágrimas de Jesus o novo testamento nos informa que Jesus chorou três vezes em três diferentes ocasiões a primeira vez está registrado em João capítulo 11 na aldeia de Betânia e Jesus chora por ocasião da morte de Lázaro quando Maria chega para Jesus se prostra aos seus pés e em pranto diz a ele Senhor se estiveras aqui meu irmão não teria morrido e diz a Bíblia que Jesus se comove em espírito e pergunta onde o pusestes e as pessoas que estavam chorando com Maria disseram Senhor vem e vê e Jesus naquele momento chorou Jesus chorou em simpatia com o sofrimento familiar isso abre caminho para nós chorarmos também nos nossos funerais de nós nos solidarizarmos com a dor daqueles que sofrem o golpe amargo da despedida de um ente querido isso mostra para nós que não é falta de fé nem de esperança quando você embora num funeral de alguém que conhece a Jesus que ama Jesus que está com Jesus ao partir nós que ficamos também nos rendermos às lágrimas porque Jesus chorou segundo lugar Jesus chorou sobre a amada e impenitente cidade de Jerusalém ele estava entrando na cidade exatamente na entrada triunfal momento momento histórico momento aguardado momento estabelecido no calendário da eternidade e enquanto o povo se alegra celebra ao entrar na cidade diz a Bíblia que Jesus chora porque ali demonstra simpatia os problemas nacionais nós ao nos convertermos ou sermos convertidos a Cristo não deixamos de ser patriotas nós devemos chorar também pelos dramas da nossa nação exatamente quando a nossa nação fecha o seu coração ao evangelho quando a nossa nação rejeita a proposta da graça quando a nossa nação escarnece do Redentor e fecha as portas com as suas próprias mãos a nossa nação é digna das nossas lágrimas Jonas olhou para a cidade de Nínive e desejou que ela fosse destruída Jesus olhou para Jerusalém e chorou porque a cidade destruiu a si mesmo os problemas da nossa nação deveriam nos levar às lágrimas mas em terceiro lugar irmãos o novo testamento mostra em Hebreus 5 7 que Jesus chorou e está escrito assim ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade e todos os estudiosos são unânimes em afirmar que Hebreus 5 7 está se referindo às lágrimas que Jesus derramou no jardim do Getsemane vale destacar que ali Jesus Cristo chora porque ele está enfrentando a mais terrível batalha espiritual da história da humanidade tanto é fato que Jesus Cristo admite a sua angústia para si mesmo ele começou a angustiar-se ele admite a sua angústia para os seus discípulos dizendo ficai comigo vigiai porque eu estou angustiado até a morte e ele admite a sua angústia para o pai porque é nesse momento com lágrimas e o texto diz com forte clamor e lágrimas que ele ora ao pai diz pai se possível passe de mim este cálice sem que eu beba se não seja feita a tua vontade notem vocês que a angústia de Jesus o choro de Jesus não se dá na cruz o choro de Jesus não se dá na via cruzes no Golgotha indo a caminho do Golgotha o choro de Jesus não se dá quando ele está sendo surrado espancado e esbordoado seja pelo sinédrio seja no pretório romano as lágrimas de Jesus acontecem quando ele está no Getsemane naquela titânica batalha onde tem diante dele um cálice e esse cálice era exatamente a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua e a minha cabeça e diz a Bíblia que ele sorve este cálice gota a gota no meio de muitas lágrimas e suando sangue ele chora por nós para a nossa redenção mas agora irmãos eu quero me dedicar na mensagem desta noite a uma dessas horas que Jesus está chorando e eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 19 de Lucas no versículo 41 você pode ler comigo em voz alta por favor esse verso vamos juntos quando ia chegando vendo a cidade chorou é muito importante você entender aqui nós estamos na época da Páscoa que é a maior festa de Israel na cidade de Jerusalém há uma grande multidão a cidade que entuplicava a sua população uma multidão já aguardava Jesus outra multidão acompanha Jesus agora ele está vindo da região próxima de Betânia e ele está entrando na cidade de Jerusalém e a entrada da cidade de Jerusalém se dá pelo Monte das Oliveiras e de repente diz o texto que ele então vem montado num jumentinho e ao estar no cimo do Monte das Oliveiras descendo o monte as multidões vão cantando as multidões vão celebrando as multidões vão estendendo ramos e mantos pelo chão e eles vão cantando glória a Deus nas maiores alturas Hosana Hosana bendito que vem em nome do Senhor paz dos céus glória a Deus as alturas e ele está descendo o Monte das Oliveiras a multidão vai celebrando e ele atravessa o Vale do Cedron e ele vai começando a subir as encostas do Monte Moriá lá está a entrada da cidade quando ele começa a entrar na cidade diz o texto versículo 41 quando ia chegando vendo a cidade chorou a palavra chorou aqui é muito mais do que chorou é um termo técnico para dizer chorou convulsivamente copiosamente soluços e gemidos agora eu gostaria que você observasse comigo porque para todos os lados que Cristo olha ele encontra motivos para chorar primeiro quando ele olhou para trás ele viu quantas oportunidades aquela nação perdera quantas mensagens quantos alertas quantas profecias quantos ensinamentos quantos milagres tudo aquilo aquela nação viu ouviu percebeu recebeu e experimentou mas aquela nação rejeitou a graça de Deus Deus está chorando por isso quando ele olha para dentro o que ele vê ele vê cegueira ele vê ignorância espiritual ele vê coração endurecido do povo eles deveriam ter conhecido a Cristo porque Deus lhes deu a sua palavra e enviou-lhes seus profetas para preparar o caminho de Cristo mas Jesus está entrando na cidade e ele vai ser expulso da cidade e crucificado fora dos portões da cidade Jesus chora terceiro quando Jesus olha ao seu derredor ele olha e vê as atividades religiosas que estavam caducadas o templo tão bonito tão pomposo tão majestoso transformado em covil de salteadores a casa de oração se transforma num mercado aberto de comércio viu os líderes religiosos tomados de inveja queriam matá-lo ele vê toda essa pompa religiosa adornando um cadáver porque eles não tinham conhecimento de Deus tudo era apenas cena teatro nenhuma realidade espiritual mas ainda em quarto lugar quando Jesus olhou para frente o que ele viu ele viu um terrível julgamento que estava prestes a desabar sobre a cidade de Jerusalém ele viu profeticamente que naquela cidade tão bela com aquele templo tão suntuoso não ficaria pedra sobre pedra ele viu profeticamente que Roma iria invadir a cidade de Jerusalém ia pisar Jerusalém ia forçar as moças e os jovens de Jerusalém ia pisar sobre os velhos de Jerusalém e a cidade seria massacrada e o seu povo completamente massacrado e expulso e jogado para todas as nações da terra com mercadoria barata Jesus olha para frente e lembra o que foi escrito veio para o que era seu mas os seus não o receberam vê e lembra o que disse quando o povo disse para ele lá em Lucas 19 e 14 nós não queremos que este homem reine sobre nós ele vê prospectivamente o povo gritando caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos e por isso Jesus chora mas hoje eu quero destacar duas lições desse texto para nossa meditação primeiro irmãos contemplemos a profundidade das lágrimas do nosso salvador no verso 41 primeiro as lágrimas de Jesus foram tão profundas que ele não pôde contê-las a despeito da ocasião a festa da páscoa era uma festa de alegria era uma festa de celebração as multidões estavam ali de todas as aldeias e cidades de Israel e de cidades distantes de Israel para uma festa de grande alegria nesta festa eles relembravam a libertação da amarga escravidão do Egito nesta festa cada família sacrificava um cordeiro cada família fazia pães asmos cada família juntava ervas amargas cada família se reunia com a mesa posta para relembrar a grande libertação de Deus quando Jesus entra na cidade o clima é de festa o clima é de alegria e as multidões vão cantando as multidões vão celebrando as multidões vão engrandecendo e louvando a Deus glória a Deus nas maiores alturas as multidões vão trazendo glória para Deus e exaltando a Ele Jesus mas nesse clima de festa apesar de tudo isso Jesus chora ele quebra o ritmo da procissão as multidões celebram e Jesus Cristo chora talvez porque soubesse que aquela multidão que ali cantava e celebrava haveria talvez de fazer coro com a grande multidão que dizia diante do pretório romano crucifica-o 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 segundo lugar as lágrimas de Jesus foram tão profundas que sobrepujaram todos os outros sentimentos naturais pensem comigo Jesus a olhar para Jerusalém poderia ter lembrado trazido a sua memória a grandeza daquela cidade a bela história daquela cidade Davi constituindo aquela cidade em capital de Israel Salomão atingindo a plena glória da cidade construindo o majestoso templo da cidade talvez Jesus pudesse olhar como os discípulos olharam e falaram para Jesus Mestre olha que obras que construções que edifícios que beleza arquitetônica que riqueza de construção e Jesus então olha e diz pois não ficará pedra sobre pedra aquela era casa de oração aquele era o local das maiores alegrias da terra aquele era o local onde as celebrações festivas eram feitas mas Jesus Cristo a despeito de todas essas glórias de Jerusalém está chorando por Jerusalém gemendo e soluçando por Jerusalém mas em terceiro lugar irmãos notem comigo notem comigo é o Senhor Jesus Cristo não está chorando aqui é por si mesmo ele diz para as mulheres de Jerusalém filhas de Jerusalém não choreis por mim chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos ele não está chorando porque ele vai sofrer ele não está chorando porque ele vai ser é açoitado ele não está chorando porque ele vai ser condenado a morte cruz ele não está chorando porque vai carregar um madeiro pesado no meio de uma multidão ensandecida ele não está chorando porque vai ser preso naquele lenho maldito suspensa entre a terra e os céus ele está chorando pelas pessoas mas em terceiro lugar vejam comigo as lágrimas de Jesus revelam-nos a sua compassiva natureza irmãos amados diante da traição diante da entrega diante da postura covarde do sinédrio diante da postura covarde do governador romano poncio pilatos diante da postura cruel daqueles líderes religiosos diante da postura desumana daqueles soldados diante da atitude completamente animalesca daquele povo que o prende naquela cruz e que escarnece dele naquela cruz ele poderia trazer ira ele poderia fulminá-las com a sua justiça com a sua ira santa mas ele prefere chorar pela cidade de forma compassiva ele é o deus emmanuel ele é o deus que se comove mesmo com a dureza do coração como disse o profeta oséias como te deixaria ó efraim como te entregaria ó israel meu coração está comovido dentro de mim as minhas compaixões a uma se acendem jesus está chorando porque lá as pessoas rejeitaram a sua graça ele chorou porque o povo amou mais as trevas do que a luz ele chorou porque a cidade virou as costas para deus ele chorou porque eles prefiram a morte a vida as lágrimas de jesus meus irmãos revelam o coração de deus quando o próprio deus diz assim ezequiel 33 11 eu não tenho prazer na morte do ímpio mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva convertei-vos convertei-vos os nossos maus caminhos pois porque havia de morrer ó casa de israel é o senhor que ainda chora por aqueles que se rebelam contra ele se endurecem contra ele e fecham a porta da graça sobre si mesmos Jesus Jesus está chorando porque certamente o limite da oportunidade estava se passando para aquela cidade e a ordem de deus era essa buscai o senhor enquanto se pode achar se hoje ouvires a voz de deus não endureçais o vosso coração eu quero dizer para você que hoje é o dia também da sua oportunidade mas em quarto lugar irmãos as lágrimas de Jesus deveriam nos encorajar a confiar plenamente nele pense você um redentor em lágrimas chorando por você você deve pecador que é como eu voltarmos para ele também em lágrimas porque um salvador compassivo como o nosso é digno de ser recebido adorado e servido as suas lágrimas devem nos levar às lágrimas como ficaríamos nós endurecidos diante das lágrimas do nosso salvador como rebelaríamos nós diante da compaixão do nosso redentor como iríamos nós a ele com os olhos enxutos se ele vem a nós com os olhos molhados de lágrimas quinto lugar as lágrimas de Jesus devem ser uma admoestação para nós e trabalhamos na seara de Deus ou irmãos prestem bem atenção se o nosso redentor chorou pelo seu povo com lágrimas gemidos e soluços falaríamos nós da sua graça com olhos enxutos o grande problema nosso é que nós temos pregado com os olhos enxutos demais com o coração seco demais com a alma árida demais às vezes nós falamos da graça de Deus com certa vulgaridade às vezes nós falamos das glórias do céu e dos horrores do inferno sem lágrimas nos olhos sem um coração quebrantado nós estamos lidando com o destino eterno das pessoas elas estão indo ou por uma bem-aventurança eterna ou por uma condenação eterna e nós estamos falando para elas sem senso de urgência sem senso de compaixão sem lágrimas nos olhos certa feita William Buff era o pai do exército da salvação enviando missionários para as regiões mais diversas da Europa recebem uma carta de um dos missionários dizendo o seguinte aqui não há esperança aqui não há chance de prosperidade da obra evangélica as pessoas são muito endurecidas é melhor me tirar daqui e me enviar para outro campo já experimentei todos os métodos já busquei todos os recursos e de nada adiantou não vejo conversões aqui William Buff escreveu para esse missionário assim você já experimentou todos os métodos então experimente chorar experimente chorar as lágrimas as lágrimas do nosso redentor nos desafiam as lágrimas ao choro ao quebrantamento eu estive irmãos há menos de um mês na cidade de João Pessoa e algo me marcou muito no testemunho daquela igreja pastor daquela igreja começou o trabalho em 2002 na igreja batista e de 2002 a 2006 a desfeito do seu intenso trabalho ele não viu uma conversão e ele disse estou largando o ministério disse Deus eu não sou vocacionado vou parar esse trabalho quando ele então foi tocado pelo Espírito de Deus a começar a chorar diante de Deus a orar ao Senhor a conclamar a igreja a orar e a fazer vigília de oração e de repente Deus começou a mexer com o coração das pessoas de repente as pessoas começaram a ouvir de repente as paredes foram arrancadas e ampliadas de repente aquela igreja começa a comprar todas as casas da redondez e só este ano só este ano aquela igreja já recebeu mil duzentos e oitenta e oito pessoas porque quando acha que não tem jeito é porque tantas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus com o coração seco demais com os olhos enxutos demais e Deus quer nos levar às lágrimas porque o nosso Redentor orou por nós com lágrimas nos olhos mas em sexto lugar irmãos as lágrimas de Jesus nos mostram como os pecadores devem se aproximar dele foi o profeta Joel quem disse ainda assim agora mesmo diz o Senhor convertei-vos a mim de todo o vosso coração isso com jejum com choro e com pranto eu não sei irmãos qual foi a última vez que você e eu vimos alguém se voltando para Deus chorando mas não de um choro raso epidérmico mas um choro profundo de convicção de pecado de arrependimento e de quebrantamento convertei-vos a mim com pranto e com choro nós somos uma geração superficial demais nós choramos por banalidades nós choramos por melodramas mas muitas vezes não choramos pela grandeza pela etiondez do nosso pecado falta-nos convicção de pecado falta-nos arrependimento para a vida falta-nos quebrantamento falta-nos choro genuíno e é por isso que Jesus Cristo diz bem-aventurados os que choram porque esses serão consolados eu quero que você hoje pense no destino da sua alma eu quero que você venha hoje ao Salvador com lágrimas eu quero que você pense hoje no horror da ira vindoura da qual você precisa fugir para que você venha Jesus com lágrimas eu quero que você pense hoje nas glórias do céu eu quero que você pense hoje nos horrores terríveis do inferno eu quero que você pense hoje no amor do Senhor Jesus Cristo que morreu por você que chorou por você então deixe o seu coração se derreter diante dele e venha ele com lágrimas com lágrimas mas eu quero olhar agora o segundo aspecto desta mensagem e o segundo aspecto desta mensagem é contemplemos a profundidade não dos sentimentos do Senhor mas das palavras do Senhor das palavras do nosso Salvador em primeiro lugar irmão Jesus lamenta a falta pela qual eles pereceram você pode olhar o verso 22 comigo vamos juntos e dizia vamos juntos a se conheceras Lucas 19 42 vamos juntos e dizia a se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido a paz mas isso está agora oculto aos teus olhos Jesus Jesus lamenta a falta pela qual eles pereceram preste atenção a se conheceras qual era o problema deles ignorância 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 foi a causa da ruína de Israel meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento agora preste atenção o problema deles não é que eles não conheciam de ouvir falar não era falta de conhecimento teórico eles eram religiosos eles liam a lei eles iam o templo eles faziam sacrifícios eles frequentavam igreja eles faziam suas oferendas seus sacrifícios frequentavam as festas mas Isaías já tinha denunciado isso lá atrás quando ele disse o seguinte Isaías 1 3 o boi conhece o seu possuidor o jumento o dono da sua manjedoura mas Israel não tem conhecimento o meu povo não entende irmãos prestem bem atenção é possível estar em uma igreja cristã é possível é possível frequentar uma igreja cristã é possível ler bíblia é possível dobrar os joelhos e orar é possível entregar o dia no gasofilacho é possível ser um religioso assíduo nas suas atividades religiosas e ainda assim não conhecer a Deus nenhuma cidade ouviu tanto como aquela cidade nenhuma cidade viu tantos profetas pregando como aquela cidade nenhuma cidade teve tantas oportunidades de ver as maravilhas divinas como aquela cidade mas a despeito de tudo isso eles não conheciam a Deus e eu temo irmãos eu temo que talvez alguns aqui embora membros dessa igreja ou membros de outras igrejas reconhecidamente evangélicas ainda não conheçam a Deus você tem luz ao seu redor mas ainda vivem em trevas eu temos que muitos aqui saibam a verdade mas não andam segundo a verdade eu tenho que muitos aqui enxerguem fisicamente mas espiritualmente estejam cegos eu tenho que muitos aqui tem ouvido e ouvido e ouvido e ouvido repetidamente a palavra de Deus mas os seus ouvidos ainda estão tapados Jesus chorou não foi sobre Roma não foi sobre Sodoma não foi sobre Babilônia Jesus chorou sobre Jerusalém a cidade mais religiosa a cidade dos profetas a cidade dos escribas a cidade dos mestres a cidade do templo a cidade da religião segundo lugar Jesus lamenta a felicidade que eles tinham perdido olha você o versículo 42 a se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido o que? a paz mas o que significa Jerusalém e Jerusalém a cidade da paz a cidade da paz não tem paz a cidade da paz não conhece a paz a cidade da paz rejeitou o príncipe da paz a cidade da paz não quis paz Deus mandou profetas Deus mandou mensagens Deus operou milagres Deus estendeu a mão Deus enviou seus mensageiros mas Jerusalém a cidade da paz matava os profetas de Deus tapava os ouvidos a voz de Deus tantas vezes no passado e mais vezes no presente ainda no futuro quero dizer para você não importa a família de onde você procede não importa o extrato social que você faz parte não importa se você é doutor ou pós-doutor não importa se você faz parte da elite econômica deste país não importa se você é cercado de privilégios se você ainda não rendeu seu coração ao príncipe da paz você não tem paz não tem paz está escrito em Isaías 57 20 21 mas os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar cujas láguas lançam de si lama e lodo para os perversos diz o meu Deus não há paz mas hoje se você se reconciliar com Deus há paz para a sua vida há paz para a sua alma terceiro lugar Jesus lamenta sobre as pessoas que tinham perdido a paz verso 42 ainda diz ah se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido a paz irmãos pensem comigo Jerusalém era a cidade onde estava o templo do senhor Jerusalém era a região geográfica para onde fluiam povos de diversos lugares do mundo para cultuar e adorar a Deus Jerusalém era o território geográfico mais povoado pelos profetas de Deus as mensagens mais ricas mais poderosas mais eloquentes foram proclamadas naquela cidade os sacerdotes naquela cidade tinham um compromisso de nunca deixar apagar o fogo no altar era uma cidade que estava em permanente estado de alerta para culto para adoração mas a despeito de tudo isso do templo do culto da palavra das orações dos sacrifícios o povo perdeu o tempo da sua visitação vou pensar em nós agora não há um grande perigo e um grande risco de que você que nasceu num lar evangélico você que cresceu bebendo o leite da piedade você que frequenta a igreja desde criança ou você que tem vindo a igreja com certa frequência ou você que conhece as escrituras e até mesmo tem acesso a elas e lê com frequência a palavra de Deus corra ainda o risco de a despeito de tudo isso você deixar passar a grande oportunidade de uma entrega real do seu coração ao Senhor Jesus muitos muitos estão perto do reino mas não entram no reino estão como Jerusalém procrastinando o encontro com Deus eu quero dizer para você que hoje é o dia da oportunidade hoje é o dia da sua decisão quarto lugar irmão Jesus lamenta e chora por causa da oportunidade que eles tinham negligenciado preste atenção nisso até então Jerusalém tem profetas tem sacerdotes tem templo tem música tem festas tem sacrifícios até então Jerusalém tem milagres de Deus mas agora o próprio filho de Deus o verbo que se fez carne está entrando em Jerusalém agora não é um enviado humano agora é o próprio Deus que na pessoa do seu filho está entrando na cidade de Jerusalém sabe o que eles vão fazer com Jesus vão crucificá-lo vão arrancá-lo de dentro dos muros e vão crucificá-lo fora da cidade rejeitando a oferta da graça oh amados irmãos quantas vezes diante de tantas manifestações da graça de tantas manifestações da bondade de Deus de tantas mensagens que Deus manda por último Deus que falou de tantas formas de tantas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos fala pelo filho e a despeito de Deus enviar o filho ao filho eles resolveram matá-lo é por isso que Jesus está chorando é porque se você rejeitar o filho não tem mais esperança não tem mais mensagem não tem mais oportunidade se você dizer não para Jesus não há mais outra coisa para você a não ser uma horrível expectativa de juízo se você recusar a oferta da graça que Jesus traz então você está fechando a porta da salvação com a sua própria mão e por isso diz a escritura que Jesus chora ele veio para os seus e os seus não o receberam eles não quiseram que Jesus reinasse sobre eles aliás eles gritaram caia sobre nós o seu sangue caia sobre os nossos cis nós não queremos que ele reine sobre nós mas amados finalmente finalmente Jesus lamenta porque ele viu a grande ruína que desabaria sobre Jerusalém você pode ler comigo por favor verso 43 e 44 vamos juntos pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o ser e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixaram em ti pedra sobre pedra porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação pois bem Jerusalém recusou Jesus Jesus esteve naquela cidade Jesus fez milagres naquela cidade Jesus pregou naquela cidade eles pregaram Jesus na cruz naquela cidade naquela cidade Jesus ressuscitou na região daquela cidade o monte das oliveiras Jesus voltou para o céu naquela cidade Jesus derramou o Espírito Santo naquela cidade uma igreja vibrante começou a pregar mas aquela cidade perseguiu os apóstolos prendeu os apóstolos e aquela cidade no ano 70 foi cercada pelos romanos general Tito Vespasiano cercou e entrincherou a cidade faltou provisão faltou comida e as pessoas começaram a passar fome dentro da cidade as mães começaram a comer os corpos de seus próprios filhos dentro dos muros da cidade a doença miséria mau cheiro quando a cidade não tinha mais a mínima chance de resistência Tito invadiu a cidade foi implacável foi cruel foi desumano ele passou o fio da espada crianças homens mulheres velhos pisou a cidade destruiu o templo queimou o templo arrasou a cidade não ficou pedra sobre pedra Jesus está chorando porque ao rejeitar o evangelho aquela cidade lavrou a sua própria sentença lavrou o juízo sobre si mesmo e sofreu as dramáticas consequências da sua rebeldia e Jesus deixa claro no versículo 27 isso aconteceu porque Jerusalém não reconheceu a oportunidade da sua visitação agora isso aqui irmãos é apenas um símbolo frágil ainda do que será no grande dia do juízo das consequências indescritíveis para aqueles que tendo tantas oportunidades várias ocasiões oportunas para se voltar para Deus para se reconciliar com Deus para se arrepender dos seus pecados para voltar sim lágrimas para o salvador em lágrimas ainda fecha o seu coração haverá aquele grande dia terrível dia que o senhor vai dizer para essas pessoas apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos e ali haverá choro e reger de dentes ali o fogo jamais vai deixar de estar aceso e queimando o verbo jamais vai deixar de roer ali vai ser trevas exteriores ali as pessoas serão banidas para sempre da presença de Deus Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação mas você e eu podemos aproveitar esse tempo ainda hoje é dia de voltar para o senhor hoje ainda a porta da graça está aberta hoje ainda os braços do seu redentor estão abertos para você dizendo vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei hoje ainda o senhor Jesus Cristo está convidando você você que tem sede venha a mim e beba quem crer em mim nunca mais terá sede para sempre hoje Jesus está oferecendo para você perdão para os seus pecados hoje ele está oferecendo para você a vida eterna não endureça o seu coração não tape os seus ouvidos a voz de Deus hoje agora é o dia da sua salvação aproveite o tempo da visitação de Deus para a sua vida haverá um dia entretanto em que o senhor Jesus Cristo vai olhar para outra Jerusalém para qual Jerusalém a Jerusalém composta de todos aqueles que aproveitando o tempo da visitação de Deus o dia oportuno se voltaram para ele e todos aqueles que formaram esta grande igreja dos primogênitos dos remidos do senhor vão ser numa linguagem poética a nova Jerusalém a Jerusalém que desce do céu a Jerusalém que vai ser a morada de Deus e Deus vai dizer para esta Jerusalém eis o tabernáculo de Deus entre os homens Deus mesmo estará com eles e eles serão povos de Deus e Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima já não haverá pranto nem bror nem luto porque as primeiras coisas já passaram se hoje você se voltar com lágrimas para o seu salvador amanhã você vai ser o motivo da sua maior alegria do seu maior deleite e ele vai se deleitar em você como noivo se alegra da sua noiva e ele vai entrar com você para grande bodas do cordeiro e vai ser uma festa que nunca mais vai acabar eu quero orar com vocês nesta noite eu não sei como você entrou aqui mas hoje é o dia da visitação de Deus hoje é o dia da oportunidade de você se reconciliar com Deus feche os seus olhos por favor curva sua fronte e vamos orar hoje é um dia único na sua vida nunca outro ou outro dia igual a este nem jamais haverá outro semelhante hoje você confrontado com as lágrimas de Jesus ele não chorou apenas por Jerusalém ele chora por você e por mim lamentando o fato de alguém que conhece a verdade ainda assim rejeitar a verdade e eu agora conclamo a você que veio aqui hoje que entrou nesta casa que não adie mais esta decisão se hoje ouvires a voz de Deus não endureçais o vosso coração é o próprio Deus quem coloca diante de você a vida e a morte e ele mesmo diz escolhe a vida para que você viva hoje hoje a porta da graça está aberta hoje o salvador convida você hoje o salvador orienta você fugir da ira vindoura se você vier ele quem diz quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora ó Deus nós te pedimos agora em nome de Jesus que o teu espírito aplique a tua palavra em cada coração aqui nós não podemos fazer esta obra ela é de exclusiva competência do espírito santo só o espírito santo pode tirar o tampão dos ouvidos só o espírito santo pode tirar a venda dos olhos só o espírito santo pode tocar o coração com toque regenerador e nesta noite senhor nós estamos clamando a ti tenhas misericórdia daqueles que estão aqui e que ainda não tiveram encontro contigo que seja esta noite da salvação que seja esta noite da reconciliação que as lágrimas do nosso glorioso redentor possam encontrar lágrimas de arrependimento aqui nesta casa e que haja festa diante dos teus anjos dos céus por um pecador que se arrepende nesta casa assim oramos meu Deus em nome de Jesus o nosso amado Salvador amém amém ame 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 Obrigado.